Música Lembrando que aqui na descrição você vai encontrar esse material em PDF. Vamos começar falando sobre a sociedade colonial, o primeiro tópico do último edital. Esse tópico eu posso afirmar que poderíamos trabalhar em mais de duas aulas, no entanto eu vou sintetizar em uma aula, alertando que depois eu vou pegar esses pontos especiais e vou aprofundar com vocês em algumas aulas plus, tá bom? Então fica tranquilo, vamos começar essa aula trazendo o básico, aí depois eu trabalho com vocês aquela história mais mastigada, mais aprofundada, tá bom? Então fica tranquilo. No edital, quando traz a sociedade colonial, aí dois pontos, economia colonial, eu já vou relacionar também com o trabalho escravo. Claro que a perspectiva também da escravidão vai ter um espaço muito grande em nosso curso História do Brasil, tá? Nessa missão 1, vou trazer elementos gerais da chegada desses escravos, mas depois eu vou trazer pontos importantes, até porque quando eu for falar ou abordar com vocês a revolta dos malentes, eu vou trazer aí novos elementos, tá bom? Bom, então essas informações são necessárias para conter a tua ansiedade, porque eu sei que você aí está sequioso pela história do Brasil. Vamos lá. No edital, não traz lá o item falando sobre a formação do mundo moderno, a formação dos estados absolutistas. Mas não há como, concurseiro, trabalhar com vocês, história do Brasil, sem trazer a perspectiva de como se encontrava a Europa entre os séculos XV e XVI. É de suma importância conhecermos a Europa no século XV, porque nesse cenário, onde você tem elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, esses elementos são determinantes e de grande importância para compreender a história do Brasil, a história da colonização hispânica, da colonização portuguesa. Por isso, antes de fazer essa abordagem sobre o Brasil colonial, vamos passear, vamos viajar um pouquinho agora para a Europa. A Europa, no século XV, no século XVI, vou destacar aqui no século XV, no século XIV teve início, o Renascimento. O Renascimento que é um movimento cultural, artístico, literário, filosófico, que tem dois ou três elementos que eu gosto de lembrar, três características, três princípios basilares, homem, razão e progresso ou ciência. Você pode colocar homem, razão e ciência, homem, razão ou progresso. O homem está no centro de todas as coisas para os renascentistas. O Renascimento que trabalhamos em três fases, o trecento, quatrocento ou cinquentento, mas qual é a relação, professor, desse movimento cultural, literário, com a formação do Estado moderno, com a expansão marítima, com a colonização? Pessoal, o Renascimento veio trazer um conhecimento que vai justamente de encontro à Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, quando falamos sobre a questão da Terra, a Terra como centro do universo, geocentrismo, o Renascimento vem empregar o heliocentrismo. Além disso, vem empregar e incentivar a ousadia. O Renascimento vai ter como referência a ciência, a razão, enquanto que você tem a Igreja Católica no cenário medieval, você tem a fé, o místico. Então, o Renascimento contribui justamente para o avanço do conhecimento científico. E para que a expansão marítima tivesse êxito, o conhecimento científico foi de grande importância. Mas qual é a relação do Renascimento com o Estado moderno? Afinal, o que é o Estado moderno? O Estado moderno, pessoal, é um país que alcançou sua unidade política, que tem um governo, que tem símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, o brasão, que tem uma administração pública, que há um exército para proteger as fronteiras, que tem uma moeda única. Ah, professor, entendi. Então, o Estado moderno seria tipo hoje o Brasil, que o Brasil tem bandeira aí no brasão, tem constituição, tem exército, tem uma moeda única, tem administração, tem a burocracia, isso. Muito bem. Esse Estado, constituído a partir, no caso, Portugal, que é o pioneiro que alcança uma precoce centralização a partir do século XII e vai avançando. Olha aí por que Portugal é pioneiro também na expansão marítima, porque foi o primeiro Estado a se organizar na Europa. Depois veio a Espanha, em 1492. E olha a distância. Portugal, 1139, século XII, e a Espanha, no século XV. Então, você tem aí os dois primeiros Estados a se organizarem na Europa, Espanha e Portugal. Agora você sacou que, na ocupação da América, os primeiros países europeus foram Espanha e Portugal, porque eles saíram à frente. E é inegável a importância do renascimento, porque justamente vai contribuir e incentivar o conhecimento científico. Os navegadores vão, justamente, desenvolver essa concepção do heliocentrismo, o Sol no centro do Universo, a ex-felicidade da Terra, uma vez que a Igreja Católica também acreditava, e muitos daquela época acreditavam que a Terra era plana. Então, o renascimento colabora, não só no campo artístico, filosófico, literário, mas também no campo científico, tem grande e suma importância. Além disso, eles vão pregar a separação desse poder temporal e o poder espiritual. É só lembrar de uma grande obra, Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Galera, quando estudamos a Idade Moderna, que na história geral tem início no século XV, vai até o século XVIII, a queda de Constantinopla, 1453, até 1789, a Revolução Francesa. Então, nesse intervalo, o que nós temos? A formação do Estado Moderno, os primeiros, Portugal e Espanha. Depois, França e Inglaterra. Vocês devem perceber que os primeiros países a ocuparem a América ou Novos Mundos, Espanha e Portugal, e, tardiamente, vem quem? A Inglaterra e a França. Muito bem. Depois, também citar o caso holandês. Ok? Um outro evento importante para entender e relacionar a Europa, Brasil colonial, Europa, América colonial, é lembrar das reformas religiosas. O que vêm a ser as reformas religiosas? O que foram as reformas? Martinho Lutero, Calvino, Henrique VIII, vão romper laços com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica perde muitos fiéis na Europa no século XVI. Daí você entender que a Igreja Católica também vai participar do processo de colonização da América. Daí você entender a chegada da Companhia de Jesus em 1549. Galera, quando estudamos a Idade Moderna, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando. E, claro, fazendo esse link, essa ponte com a história do Brasil, a história da Bahia. falar na formação do mundo moderno é fundamental também lembrar as características de uma prática econômica, essa prática econômica que Adwin Smith deu o nome de mercantilismo. O que é o mercantilismo? O capitalismo comercial. Balança comercial favorável. Os países europeus buscavam sempre deixar o saldo positivo, o saldo positivo, superávit. Então, você tem a balança comercial favorável, o exclusivismo, o monopólio, o que alguns livros hoje não utilizam mais aquele termo pacto colonial, a relação entre a metrópole e a colônia. Alertando... Ah, professor, me explica aí por que alguns livros hoje... Poucos livros, trazem já essa abordagem. Uma maioria ainda trabalha com aquela perspectiva do pacto colonial. O pacto, galera, é um acordo bilateral. E vamos ver que a chegada ao Brasil não houve um acordo firmado com os grupos que aqui habitavam, os grupos locais. Não, não, não. Houve uma imposição da religião, dos costumes, dos valores, das tradições. Ok? Então, as reformas religiosas vêm estimular também o avanço do mercantilismo. Pois é. Tem Calvino que diz que a riqueza é o sinal que a pessoa será salva. Enquanto a Igreja Católica, apostólica romana, afirmava que a cobrança de juros poderia levar você ou levaria você à perdição, eles vão estimular o trabalho. Enquanto a Igreja Católica prega que o trabalho manual é resultado da maldição lá do Jardim do Éden, Adão, Eva, qual foi o castigo para o homem? Você agora vai ter que conseguir sobreviver com o suor do próprio oixo. Então, a Igreja entende isso como uma maldição para o trabalho manual. Por isso que no período colonial, a Igreja Católica apostólica romana também vem defender o trabalho africano no Brasil. Ok? Então, vamos lá. Mercantilismo. O mercantilismo estimula também o colonialismo, encontrar o local para explorar, porque a palavra colonizar é explorar. Então, o colonialismo também é uma das características do mercantilismo. Esse mercantilismo que também estimula o metalismo a estimular o achamento, a prospecção, a exploração de ouro e prata, porque o ouro e a prata é justamente elementos que serão utilizados para diferenciar uma nação da outra. elementos que são considerados pontos decisivos para classificar um país como potência ou não. Então, qual foi o país que mais acumulou metais preciosos, ouro e prata no século XVI? A Espanha. Logo, a Espanha é o país mais poderoso do século XVI. Ah, o professor achava que era Portugal. Portugal foi a potência no século XV. No século XVI, essa potência que vamos depois abordar também é a Espanha. E por que Portugal foi sobrepujado, ficou para trás? Ah, porque Portugal justamente focou lá no Oriente, enquanto que a Espanha vem para o Ocidente e encontra ouro, que é um dos motivos que Portugal vai ter que tomar aquela decisão. se coloniza o Brasil ou não. Quando a Espanha encontra ouro ali por volta de 1521, não só na América do Sul, mas na América do Norte, o que equivale ao Império, você tem o Império Inca na América do Sul e você tem o Império Asteca, o que equivale hoje ao México, pegando também a região da Guatemala, porque depois vai ter também o domínio da civilização maia. Mas aí você tem a Espanha explorando ouro na América do Norte, o que equivale hoje à parte do México e na América do Sul. Isso faz com que Portugal pense, bem, se há ouro lá, pode ter ouro aqui no Brasil. É um dos motivos que leva justamente Portugal a acelerar essa colonização. Só que colonizar, explorar, requer estrutura. Essa estrutura é que Portugal vai ter dificuldades. Por quê? Acredite, tá? Acredita, concurseiro. No momento que Portugal decide ocupar o Brasil, não há recursos financeiros para liderar ou comandar essa exploração. Por isso que Portugal vai optar por uma alternativa, as capitanias hereditárias. Então, quando eu falo no mundo moderno, eu posso relacionar Estado, moderno, absolutista. O que é absolutismo? poder centralizador. Renascimento, reformas religiosas, mercantilismo. Vocês podem encontrar um termo muito comum nas questões quando envolvem essa formação do mundo moderno, antigo regime. O que é o antigo regime? Na política, o Estado moderno, absolutista. Na economia, você tem o mercantilismo. Então, esse binômio, mercantilismo e Estado moderno, chamamos de antigo regime. concurseiro. Ah, professor, é aqui que se encaixa a expansão marítima, sim. Porque Portugal, quando alcança a sua unidade política, assim como a Espanha, eles precisam, Portugal e Espanha, encontrar a nova rota. Porque, no século XV, há um monopólio do comércio oriental. Comércio oriental, comércio com as Índias. O local ou o mar utilizado para essas viagens era o mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Marenostrum. Esse Marenostrum, esse mar Mediterrâneo, estava sob domínio dos árabes. E os árabes foram aqueles que ocuparam a Península Ibérica, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Portugal luta contra os mouros sarracenos ou árabes ou islâmicos, na chamada Guerra de Reconquista. Então, para Portugal alcançar a sua unidade política, eles tiveram, os portugueses tiveram que lutar contra os mouros. E a Espanha também, na Guerra de Reconquista do século XV. Por isso que, sob o domínio dos árabes, o mar Mediterrâneo não poderia ser mais utilizado pelos portugueses, porque os portugueses são rivais de quem? Rivais dos árabes, chamados de mouros, na Península Ibérica. Nem os espanhóis. Por isso que Portugal precisa encontrar uma nova rota para chegar às Índias. E por que essas Índias são tão famosas, professor? Porque todo livro de história que eu pego, Índias, Caminho das Índias, Caminho das Índias. Olha, a forma que os portugueses poderiam utilizar para chegar às Índias, que equivalam ao Ocidente, poderia ser o Caminho Terrestre. Não tinha como, porque a dificuldade, a distância, o tempo, seria mais dinâmico se usasse o mar Mediterrâneo. Não há possibilidade, devido à rivalidade com os árabes. Vão utilizar a costa africana, até chegar em 1498, finalmente, às Índias. Vasco da Gama foi que realizou esse feito que é citado por Camões em suas obras literárias, com todo aquele apogeu, aquele caráter épico, heróico, obras magníficas de Camões. Então, Portugal, o primeiro a chegar às Índias, só que essa chegada em 1498 gera também um debate interessante, porque em 1494 houve a assinatura de um acordo entre a Espanha e Portugal, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas que firmou o primeiro acordo diplomático na Idade Moderna entre a Espanha e Portugal, dos países católicos, e para evitar a confusão, a Igreja Católica vai intervir porque antes do Tratado de Tordesilhas, Espanha e Portugal assinaram a Bula Intercépera. Só que aí não houve um acordo bem, não ficou bem legal, houve tensões, aí que, nesse cenário, que vem o chamado Tratado de Tordesilhas. Olha só o mundo no século XV e início do século XVI. Você tem aqui, olha, ali no Tratado de Alcaçovas, ah, professor, eu achava que Espanha e Portugal eles só assinaram um acordo que foi o Tratado de Tordesilhas, não. Ali no Tratado de Tordesilhas, está vendo aqui essa linha vermelha, o Meridiano de Tordesilhas, a parte que equivale hoje o Sudeste, Sul, Norte do Brasil, essa parte Oeste da América, do Sul, fica toda para a Espanha e essa parte do Nordeste que vai ali mais ou menos Maranhão até a parte Sul da Bahia, você tem pertencente a Portugal. Há um outro tratado, aquela proposta que eu falei para vocês, a proposta do Papa Alista de Sexto foi rejeitada e aí você tem esse tratado de Tordesilhas, tá? Aqui não cita, mas temos um tratado chamado de Saracoça que divide as terras do Oriente também entre espanhóis e portugueses. Mas o que interessa para a gente é agora analisar o tratado de Tordesilhas. Esse tratado assinado em 1494. Ah, professor, mas esse tratado é de 1494, mas Cabral só chega aqui em 1500. Como é que pode? Pode, porque havia indícios dessas novas terras e para evitar justamente essa divergência e que essas divergências se tornassem crônicas, você tem assinado do tratado de Tordesilhas para evitar esse embate entre Espanha e Portugal. E é a partir desse acordo que gera toda uma discussão. Olha, a gente tem interesse ou não por aquelas terras? Em 1500, quando Cabral preparava a segunda viagem para as Índias, você tem ele passando pelas terras brasileiras para tomar posse. Por que, galera? Vejam, a chegada de Cabral representa legitimar essas terras para Portugal. Havia um princípio desenvolvido na época, na Idade Moderna, chamado Utiposidites. Quem chegar primeiro, a terra é sua. Então, Portugal precisava vir para essas terras e a chegada de Cabral representa isso. Olha, estou aqui legitimando aquilo que foi dividido no tratado de Tordesilhas. Depois que ele chega, você tem a verbalização, o testamento, praticamente, você tem ali uma carta, o que a gente pode, na verdade, não o testamento, mas um registro de que essas terras pertencem agora aos portugueses. E Pedro Vaz de Caminha brilhantemente faz essa verbalização da fauna, da flora e depois parte para as índias. Então, Cabral praticamente tem essa importância histórica para os portugueses, porque ele vem justamente legitimar a divisão feita em 1494, 1494, o tratado de Tordesilhas. Agora, cabe aos portugueses a decisão, vamos colonizar essas terras ou não? O que encantava, o que estimulava os portugueses nesse cenário, professor? Riquezas, lucro. Lembra que eu falei do mercantilismo? Todos os países da época, essas potências que eu estou citando, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, esses países desenvolveram o mercantilismo. Ah, professor, isso quer dizer se a Espanha ou a França, a Inglaterra, esses países viessem colonizar o Brasil, também seria dessa mesma forma? Exploração, sim. Os países estão em busca de riquezas, estão em busca de romper os monopólios das cidades italianas, europeias, que traziam mercadorias do Oriente para a Europa e vendiam com um alto preço, para você ter ideia, o lucro obtido no Oriente chegava a 3.500, 4.000%. Então, há um desinteresse dos portugueses para essas terras que Cabral vem legitimar, essas terras que estão ali, no Tratado de Tordesilhas. Galera, nesse momento, Portugal tem que decidir, colonizar ou não, porque os franceses vão discordar com o Tratado de Tordesilhas e os franceses vão ameaçar esse acordo. Então, você tem a ameaça estrangeira e Portugal queria, de fato, quem sabe, encontrar alguma riqueza aqui. E isso vai mudar principalmente quando o negócio com o Oriente está mal, devido à concorrência do mercado europeu, porque Portugal foi pioneiro, mas depois você já tem os ingleses, os franceses, os espanhóis. Então, diante disso, Portugal tem que buscar uma alternativa, ameaça estrangeira, crise do comércio oriental e a Espanha acha ouro. Quando a Espanha acha ouro na América do Sul, Portugal diz, olha, se tem ouro lá, tem ouro aqui, vamos lá para o Brasil. Mas esse intervalo de 1500, 1531, que alguns autores chamam de período pré-colonial, período de indefinição, Portugal já vai iniciar essa exploração, que é justamente a exploração do pau-Brasil, com a utilização da mão de obra indígena através do escambo. Então, veja que as histórias de Portugal, da Espanha, da Inglaterra vão se encaixando. Lembra que eu falei no início da aula que eu precisava mergulhar vocês no universo da história da Europa para trazer esse universo compartilhado da história da América, da história do Brasil e depois da história da Bahia. Então, administração colonial, essa administração é interessante, porque em muitos livros vocês podem encontrar, ah, Portugal chegou aqui e desenvolveu a colônia de exploração, mas não é só explorar, você precisa administrar, você precisa criar uma estrutura e para isso foi enviado Martim Afonso de Sousa para fazer um estudo, levantamento daquilo que poderia ser explorado ou não nesse território. E Martim Afonso de Sousa percebeu que essas terras têm uma semelhança com a parte do clima, a parte geomofológica, clima, enfim, há uma semelhança com aquilo que existe na Ilha da Madeira, que é justamente essa terra, esse clima propício, ou clima e solo propícios para o cultivo da cana-de-açúcar, um produto que tinha uma grande demanda no mercado europeu, muito valioso. Mas, essa alternativa, Portugal precisava investir pesado, porque para produzir o açúcar você precisa ter uma estrutura, a unidade de produção que é o engenho e para desenvolver atividades no engenho você tem que ter uma grana boa, porque o investimento é alto e Portugal não tem recursos. é por isso que a opção será mais barata, a opção será o estabelecimento das capitanias hereditárias. Ah, professor, por que a opção mais barata? Porque aí Portugal vai entregar a particulares, vai entregar a terceiros, você tem essa parceria público-privada, recursos, ou seja, as terras pertencem, pertencem à coroa portuguesa, claro, do ponto de vista histórico, as terras pertencem aos grupos locais, só que houve invasão, por isso que não usamos aquele termo descoberto do Brasil, invasão, a exploração desses grupos já na utilização da mão de obra, a imposição cultural que iremos abordar a posteriori. Mas aqui você tem os portugueses repassando essa administração para particulares, para homens chamados de capitães, que esses homens poderiam repassar essa propriedade para o seu filho, daí a expressão capitania hereditária. Tá bom? Como você tem aí, né, esses lotes de terras divididos, distribuídos em vários capitães, aí a expressão capitanias hereditárias. No entanto, elas fracassaram, duas prosperaram, que é a capitania de São Vicente e também a de Pernambuco. Claro que vamos abordar depois a situação da Bahia, né, Salvador, que vai se tornar, por exemplo, a capital da colônia a partir do governo geral. Governo geral que é criado para dar suporte a essas capitanias. A professora, eu achava que com a chegada do governo geral, as capitanias seriam extintas. Não, elas são extintas no governo Marquês de Pombal no século XVIII. Elas continuam, agora, sob a tutela, né, proteção aí do governador geral, que vai se instalar onde? Tomé de Sousa? É em Salvador, 1549, e a Bahia se torna a primeira capital da história, no caso, Salvador, né, pessoal? Salvador se torna a primeira capital, né, da história do Brasil. Então, Salvador, por quê? Ponto médio, estratégico, para ter controle das terras do sul, para ter controle das terras do norte. Aí, depois, você tem Tomé de Sousa, que vem acompanhado. E, a partir do governo de Tomé de Sousa, você já tem a chegada dos primeiros africanos e a chegada da igreja católica apostólica romana, através da companhia de Jesus. Então, Salvador, primeira capital do Brasil, até o século XVIII, porque no século XVIII, você tem a capital sendo transferida para o Rio de Janeiro, e no século XX, com o governo de JK, a capital vai para Brasília. Então, ao longo da história do Brasil, três capitais, né, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Ah, professor, mas a introdução do governo geral resolve todo o problema de Portugal? Portugal está de boa. Agora, não, não está de boa, porque precisa encontrar uma riqueza, né, ou um produto que gere aí lucro para a coroa. Esse produto é o açúcar, e esse açúcar precisa, justamente, de todo o investimento. E quem serão, professor, os primeiros a investirem na produção açucarilha no Brasil? Os holandeses. Os holandeses que vão, justamente, estabelecer já essa relação com os portugueses, e por isso que vocês vão entender lá na frente, né, aquele problema das invasões holandesas, tá? Investir no açúcar exigia uma estrutura, um engenho, a mão de obra, e uma mão de obra, pessoal, especializada. Uma mão de obra especializada, por isso que vamos estudar depois, essa transição da mão de obra indígena para a mão de obra, isso, mão de obra africana. Ok, você está atento. Aqui, a referência, né, o Tratado de Torres Ilhas, as terras pertencentes a Portugal, que foram distribuídas, né, por esses capitães donatários, a Capitania de Pernambuco prospera, por causa da produção açucareira, a Capitania de São Vicente também, e aqui entra já o tema Economia Colonial. Só que esse tema, vamos tratar na Missão 2, porque essa aula, pelo que eu estou vendo, vai ter mais de três missões. Isso é bom, pessoal, é trabalhar com calma, com tranquilidade. Então, até já, na Missão 2, vamos dar continuidade a essa missão. Eu vou tratar com vocês da Economia Colonial. O ser disciplinado será aprovado. e aí e aí e aí e aí Tchau.